Olha meus irmãos, nós somos trabalhadores da última hora O senhor não precisava de nós Tudo estava pronto A igreja já veio na caminhada dela Era ele deixar mais uma hora, terminava o dia Ele arrebatava a igreja Pra que ele precisa de você? De mim? Nada Não acrescentar nada a essa obra Mas ele nos trouxe pra uma coisa Não é pra ficar ocioso Meu querido, minha querida Vá à escola dominical Porque o senhor te chamou pra isso Vai pras ruas evangelizar Vai pras cantatas Vai pro grupo de louvor, pras vigílias Vai pro Manaim Porque o senhor te chamou só pra isso Ele não percebe, você traga mais nada Tudo está pronto O projeto está pronto desde a madrugada Não tem nada pra fazer no projeto Ele só te trouxe pra te salvar Por amor, por gratidão Há um texto, meus irmãos O texto diz assim Vós que estáis no telhado Quem está no telhado Não desça Eu custei pra entender esse texto Sabe o que acontece? O telhado em Israel As casinhas deles O telhado era a hora do lazer Eles subiam Iam pro telhado Pra se alegrar O senhor mandou fazer até um guarda-corpo Porque às vezes ficavam tão alegres Que caíam lá de cima Tão alegres Isaías até reclama Eles estavam no cativeiro Isaías diz assim Quem é que vos autorizou Subir nos telhados? Não é hora disso Porque aquela hora do cativeiro Não era hora disso Mas Jesus Jesus se refere assim Olha Vocês que estão no telhado O que é o telhado? Você tem a base A nossa base A nossa alicerce É a rocha É Jesus A igreja foi construída Os apóstolos construíram a doutrina Depois vieram e construíram Construíram A igreja foi Nós chegamos agora no telhado O senhor nos colocou no telhado Sabe pra que o senhor nos colocou no telhado? Somente pra estar nessa tarde aqui Pra dar glória a Jesus Aleluia Pra nos alegrar Os irmãos já viram as nossas conversas? Nossas conversas são de alegria O senhor deu um livramento O senhor deu Esses dias atrás Nós estávamos subindo pro Manaim Minha esposa disse assim Você está lembrado que nesse meio Nós fazemos 40 anos de obra? Eu estou lembrado Começamos a subir Lá no Manaim Que eu sou responsável, né? Começamos a lembrar Você se lembra? Quando nós casamos Nos primeiros anos de casado Aquilo que aconteceu Aquela enfermidade da nossa filha Lembra? Ah, você lembra também O dia que o senhor entrou lá em casa? Lembra Você lembra O problema no emprego? Lembra Você lembra o que o senhor fez? Como é que o senhor mudou? Meus irmãos nós viemos lembrando 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 Sabe o que aconteceu? Nós temos que parar o carro Nos estacionamento Pra chorar Chorar, chorar, chorar De entender Que todas as lutas Que nós passamos Não foram nada Sempre esteve A boa mão do senhor Conosco Pra nos alegrar Pra livrar Pra nos fortalecer Por isso que o nosso coração Pode acontecer muita coisa Conosco Mas uma coisa Está garantida No nosso coração A gratidão Que nós temos ao senhor Nós somos trabalhadores Da última hora Meus irmãos O senhor não precisa de nós Ele nos trouxe Pra nos alegrar Nós estamos Você está no telhado Não desça Não desça Porque embaixo Estão as responsabilidades As lutas O carnê pra pagar A luta O mundo A internet Está tudo embaixo Não desça Fica em cima Olhe pro alto Jesus em breve Vai voltar e arrebatar A igreja Meus irmãos Eu vou terminar aqui Há dias atrás Eu estava indo pra igreja Eu vou terminar Dizendo isso pra os irmãos Estava indo pra minha igreja O senhor me fez uma pergunta Eu quero passar aqui Pros irmãos O senhor disse assim Você quer ir pro céu? Parei o carro Quase que eu disse pro senhor Você pergunta o que se faz? Eu fiquei com medo Ai O que será que está acontecendo? Parei o carro Senhor O senhor falou Você pergunta isso pra sua igreja Hoje Se eles querem ir pro céu Eu vou fazer a pergunta aqui Os irmãos querem ir pro céu? Sim ou não? Sim Vou fazer a segunda O céu te basta? Pra religião não bastou A religião quer o céu Mas quer ficar próspero Quer o céu Mas quer bater palma Se alegrar Quer o céu Mas quer sucesso profissional Quer o céu Mas quer ficar com saúde Meus irmãos O segredo é querer só o céu O senhor Jesus disse assim Buscai primeiro o reino de Deus As outras coisas As outras coisas Não serão acrescentadas Você quer o céu? Se você quer o céu E você tem gratidão Entendeu o que o senhor te trouxe Nessa última hora Pode ficar de pé Pode glorificar o senhor Não há problema Música 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 Tchau.